White, você está me ouvindo? Estou ouvindo no jogo. Você sabe que horas são? Meu Deus, ele não foi em mim! É... hora de acertar as contas? Não, é a hora do retorno épico. É a hora... É a hora da gente botar altas promoções no mercado da central. Sabe o que é a hora? É a hora da visca? É a hora de visca pelo mundo! O Kim Jong-un é um grande fã da... Caralho, mano! Não, não! Eu já peguei suprema, mano! F*** Tem um dos meliantes, na verdade é novo. Nossa, o meliante se matou! Ha, ha, ha! E hoje de tremendo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tcha. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL